Acontece, André, que eu tô esperando um filho seu! Eu também tô, André, e você tá me traindo! É errado a gente amar duas pessoas ao mesmo tempo? O que é isso? Amor, eu tenho uma coisa pra te contar. Quem é que é uma mulher? O que é isso, André? Eu não acredito nisso! Como é que você descobriu? Você tá grávida? É óbvio que você tá grávida, eu descobri, amor. Você tem um dado de sua alimentação, você tá mais bonita, sua pele tá radiante. Não é assim que eles falam que é grávida, tá? Eu percebi, você acha que eu não percebo o que você faz? Não acredito. Tô ouvindo o certo, André vai ser pai de outra criança. Não, André! Eu não acredito nisso! Eu tava preparando tudo com tanto carinho, meu bem, eu não acredito nisso! Ô, amor, não fica assim, não. Eu só quis te surpreender. Eu senti assim, um instinto de pai, eu vi que você tava grávida. André! Sabe, eu não sei quem é você não. O que foi, moça? Vai me dizer que você não sabe quem eu sou. Quem que é a sozinha? E por que ela tá com esse teste de gravidez na mão? Eu sou a esposa dele. É? É assim, é complicado, sabe? Acontece, André, que eu tô esperando um filho seu. Eu também tô, André, e você tá me traindo. Eu tô entendendo direito? Eu sou amante, então! Ai, parabéns! Parabéns! Não, amor, não é amante. Você não tá entendendo. É errado a gente amar duas pessoas ao mesmo tempo? André, eu achei que eu era a única na sua vida. Tantas coisas lindas que você me falava, André. Ai, meu amor, é agora que tá fazendo isso comigo! Tanto tempo juntos pra nada. Oito anos jogados fora no lixo. E quando finalmente eu consigo engravidar, eu viro corno, é isso? Calma, gente. Vamos resolver isso aqui. Dá pra dar um jeito nisso aqui? Ó, faz o seguinte. Você calma, vamos conversar. A gente vai se entender. Só lembra que eu amo as duas. Vai aqui, ó. Toma. Segura pra vocês verem. Isso aqui não é... Meu. Esse aqui não é o meu também. Hum! Não. Toma. Mas e agora então, André? O que você vai fazer? Antes de mais nada, vamos parar com essa palhaçada aqui, essa gritaria que tá incomodando os vizinhos, ok? E segundo, recebi uma denúncia que tá tendo uma algazarra aqui na rua. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Ah, Bruxel, é que os amores da minha vida aqui tá com problema, assim, comigo, sabe? Mas a gente tá tentando resolver. Olha que bonito aqui o que a gente tá fazendo. Não é problema. É, na verdade, é celebração. Relaxa. Pelo visto, você não tem educação nenhuma pra tratar policial, né? Muito menos suas esposas. Que, aliás, é uma perda quando tá falando suas esposas, né? Enfim, o que vocês estão fazendo e como vocês vão fazer não me interessa. Eu quero que isso daqui acabe logo, tá entendendo? Ô, camarada, é assim, desculpa, né? Todo dia de falar. Mas, assim, é... Me ajuda a sair daqui, né? Ô, rapazinho, é muito bom você parar de abrir a boca, Porque já já você vai comigo pro desacato. Entendeu? E vocês chegam. Tá ouvindo? Vamos resolver isso em casa. Pera aí. Vamos resolver isso aqui. Me leva com você. Você pode me levar lá pro Chilindros, hein? Lá, bom, né? Ô, meus amores. O cara foi embora. Agora deixou a gente a solta. Olha só, prometo. Que eu amo vocês duas. Vamos resolver isso. A gente pode ir pra casa. A gente conversa tranquilamente. Pensa nos filhos da gente. Assim, desculpa, a gente não vai... Meus filhos. Eu vou fazer, eu vou recompensar vocês Por todo o estrago que eu fiz no nosso tratamento, Nosso relacionamento. Pensa nele, irmão. Pensa nele. Pensa nele. Eu vou? Mas somente pra conversar. Não tenho nada pra conversar, não. Mas me deu vontade de saber o que você vai falar. Então vamos. A gente pode ir lá conversar. Tá, mas me solta. Vamos. Me... Me... No mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar.